Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo Quando distante Eu consigo imaginar Todos seus efeitos Vem na minha frente Mas se eu me encontro aqui Não sei a hora certa Que eu vou te ver A verdade é dor Mas sorte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou verso, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra poder Porque sou todo amor Sou flor, sou forte Por viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que estou chegando Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Não tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Porque sou todo amor Eu sou todo amor Com seu amor longe de mim Porque sou todo amor Sou flor, sou flor, sou verso, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu tenho tanto medo 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 Mas espera que estou chegando Mas espera que estou chegando Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem dou um pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu não me diverti Nem fiquei à vontade Responde é saudade O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Se queria até julgar Me segurei e resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Cê já percebeu que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não peço algumas palavras que às vezes machucam Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que eu era o seu Já são três da manhã Pelo tom da minha voz Cê já percebeu que eu quero voltar Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não beijei ninguém O rei da atualização Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Cê já percebeu que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Tem outra chance aí da gente Amiga, quando você partiu Levou um pedaço de mim Meu peito agora está vazio Ando tanto de você No pensamento vem a lembrança De tudo que a gente viveu Lamento porque foi embora Mas agradeço Mas agradeço Daquela hora eu não esqueço Do jeito que você me olhou Veio em ter um abraço O rei da atualização Eu não sou nada Amiga da toda vida Minha história está colada em você Amiga da toda vida Não me esqueça Eu nunca vou te esquecer Amiga, você é o meu espelho Sem teus conselhos Sem teus conselhos Eu não sou nada Amiga, você é minha irmã O meu talismã A minha joia rara Amiga, você é o meu espelho Sem teus conselhos Deixa o povo cantar agora O rei da atualização Amiga 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 Nunca me esqueça Amiga, pra toda vida Minha história está colada em você Amiga, pra toda vida Não me esqueça Eu nunca vou te esquecer Te esquecer Chora, peito, vem Geovane Designer Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi E aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me indica E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Morrei na atualização Aqui a qualidade é garantida Leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a você E foi melhor assim Mesmo só pelo vou dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me indica E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Deixa baixinho o bom e bora, Tobias Vem! Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Em leite derramado Não tem mais o que fazer E foi melhor assim O rei da atualização Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a você E foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade pra você Alex, gravações Oh, negão! Felicidade pra você Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de nãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia sara Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que o menino chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Quando eu te pedi perdão Me disse um milhão de nãos E me mandou embora E me falou que ia doer Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Deixa baixinho boy Canta do Bias Barreto Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Homem chora sim O rei da atualização Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que o menino chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim O Márcio chora sim O Márcio chora Show boy Tem mais um boy Show, ué Bora, gente Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Bora! E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Larguei o par Agora é só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um homem de família Que o cachaceiro Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e quem diria Que teu carro Agora até tirei meu som Dê só tu mesmo na rede de cantar, boy Sou eles, vem E quem O rei da atualização Larguei o pão, agora é só sou veteria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Focou a dor e perdia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Agora é só sou veteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa de ex E ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Eu vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixe ele se aproveitar Deixa eu baixar o bão aí Bora gente, vem! Eu vou O rei da atualização Vou descontar a raiva dele na sua boca Eu vou Eu vou falar pra ele que a gente se ama É, agora tá com tempo pra me estudar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Amar é falso amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vem se aprende a dar valor Mata a minha sede A cena é forte e vai doer agora Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo Fica tranquilo amor Baixa o boy Baixa o boy Baixa o boy Alma é falso amor Engola o choro, embora o choro Agora vem se aprende a dar valor Amar é falso amor Amar é falso amor Amar é falso amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vem se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor Amor, amor Amar é falso amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vem se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor Amor, amor Amor, amor Bora, boy Tem mais um gostosinho? Tem? Velha de São Paulo, galera de Araras Jair de Levar o denário, aquele abraço Velha de São Paulo, obrigado, viu? Bora cantar, Sergipe Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória e o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Geofane Designer Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Mas ainda existe amor Será que o nosso caso teve fim? Será que o nosso caso teve fim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero ouvir de você O rei da atualização Meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Basta o gol aí Bora! Mas ainda existe amor Arrocha, pode Arrocha, pode Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Me iludir Eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor E o meu coração chorou Me iludir Eu apostei demais Agora quanto faz Cerveja ou whisky Pra curar a dor Eu apostar Eu apostei tudo Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Eu aposto O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida E agora veja Eu aposto No que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Não vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, solto em bombardeio Você tá num beijo sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu O rei da atualização Que cego em tiroteio Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, solto em bombardeio Você tá num beijo sem saída Fazendo carro Da Lídia, Lídia e Giovanna Com a dação a moral Olha aí Simbora do Bizarreta Por que você me enganou? Por que você me enganou? Me disse que não conhecia Aquele cara Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Tentou desfazer Mas seu olhar te convidou Arroz O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Não teve como esconder Quando ele veio É o meu da cara de pau Cara de pau nem perguntou Se eu Quero ouvir Se eu era o seu amigo Ou o seu namorado Vem Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido Depois me olhou Só pra mexer comigo Por que você me enganou? Arrochando, arrochando Arrochando, arrochando Não teve como esconder Quando ele veio Quando ele veio E sentou Do teu lado Cara de pau nem perguntou Se eu Se eu era o seu amigo O rei da atualização O rei da atualização Ele te beijou E você deixou E você deixou Lindo demais, cara Falando baixinho Falando baixinho Só pra mexer comigo Só pra mexer comigo O meu mal O meu mal Foi te amar O meu mal Foi te amar O meu mal O meu defeito É te querer demais Ele te beijou Na minha frente E você deixou E você deixou E você deixou Meu Deus Eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido Depois me olhou Só pra mexer comigo Por que você me enganou Por que você me enganou Amor O que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que foi embora Por que será que eu sinto que nada mudou? É Ainda não me acostumei com sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? E eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo a te julgar Sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor Amor, eu tô chegando Vingando eu tive eternamente Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta de amor A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora Canta Dubias Barreto Canta Dubias Barreto Deixa baixinho, boy Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio Prometo que agora vai ser Vou acabar com toda saudade Perdente O rei da atualização O rei da atualização Amor, eu tô chegando Arrume a nossa cama Já prepare o banho Coloque aquela lingerie Que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio No teu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda saudade Perdente Ficar contigo eternamente Ficar contigo eternamente Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende Que eu estou carente Precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém para amar E me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou me ver Eu vou te 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 ver De fazer mulher Me desculpa Porque eu sou doido assim É que eu te amo Mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco você Eu sou doido assim Eu sou doido assim Eu vou te querendo te ver Alex, clarações Parceiro Fabinho Parceiro JF Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou te encher de beijos Matar o seu desejo De fazer mulher Desculpa Porque eu sou doido assim É que eu te amo Mais Eu sou doido maluco você Ribeiro som Doido e querendo Rocha Eu sou doido assim Doido maluco você Eu sou doido assim Doido e querendo te ver Chama boy Aô Show Ó aí Pra virar os co... Geofame Designer Cansei de bancar O palhaço Meu coração não é de aço Pode sofrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Sem teu amor Não tem sentido E a solidão É o meu castigo Prefiro morrer Sorrindo Querendo chorar Segurando Pra não desabafar Sufocado Sangrando Por dentro Não vou Suportar Pedaços por pedaços O meu coração Agora eu vejo Jogado no chão E aí eu junto Caco por caco O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Só os apaixonados Arrojando Venha Sem teu amor Não tem sentido A solidão É o meu castigo Prefiro Morrer Sorrindo Querendo chorar Segurando Pra não desabafar Sufocado Sangrando Por dentro Canta Tobias Barreto Que eu amo demais Bora vai E aí Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A rocha A rocha A peste O rei da atualização Pedaços por pedaços O meu coração Agora eu vejo Jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Da minha tristeza E desse meu fracasso Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei se rasgo Jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma por uma Vou ter que colar Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Na hora Na hora Na raiva Naquele segundo Eu pensei até Que te odiava Mas se espirei fundo E vi que eu te amava Mas foi na hora Na hora Na hora Na hora Na hora Na hora E as minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei se rasgo Jogo fora Deixa baixo Jumboi Canta Tobias Cometi Na hora Na hora Na hora Da raiva Na hora Na hora Na hora Na hora Na hora Mas foi na hora Da raiva Cansei de bancar Meu palhaço Meu coração Não é de aço Pode sofrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca Há tanto Não dá pra esconder Sem teu amor Não tem sentido E a solidão É o meu castigo Prefiro morrer Sorrindo Querendo chorar Segurando Pra não desabafar Sufocado Sangrando Por dentro Não vou Suportar Pedaços Por pedaços O meu coração Agora eu vejo Jogado No chão E aí eu junto Cago por cago O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Só os apaixonados Rojando Venha Sem teu amor Não tem sentido A solidão É o meu castigo Prefiro Morrer Sorrindo Querendo Chorar Segurando Pra não desabafar Sufocado Sangrando Por dentro Canta Tobias Barreto Que eu amo demais Bora vai E aí E aí Eu vou colar de novo E tentar refazer Arrocha Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Da minha tristeza E desse meu fracasso Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor Dessa sujeita Eu pago O dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Essa mulher Sete da manhã Estou chegando em casa Na minha mão Um copo de cachaça Mas na realidade Agora vai doer Quando eu entrar no quarto E não ver você Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer O amor Dessa sujeita Eu pago O dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi uns Que já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investindo um prazer E ainda não consegui Te esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi uns Que já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investindo um prazer Ainda não consegui Te esquecer Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer O amor Dessa sujeita Eu pago O dobrado Pra quem disser A fórmula certa Chama a bola aí Aquele abraço O Shirley José Elma E as Bindu Da Maiara Gisele Tita Sete da manhã Estou chegando em casa Na minha mão Um copo de cachaça Mas na realidade Agora de raspador Aquele abraço Prazer do fio Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer O amor Dessa sujeita Eu pago O tal prato Cheguei na balada Já Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investindo o prazer Ainda não consegui Te esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi o isque Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investindo o prazer Eu quero cachaça Eu pago dobrado Eu quero cachaça Quero a receita Já esquecer O amor Dessa sujeita Eu pago dobrado Pra quem disser Bora, Ju! Chama, boy! Fazendo leque Unha pintada O gostosinho Eu, eu, eu Palmeira, o recanto do sol Deciso de Montes Coelhos Quilo abraço Fazendo Santana, proprietário Cansei de sofrer Eu cansei de chorar Eu não quero morrer Vou desabafar Porque percebi Que assim não tá Me calamentando Um amor que não me deu Agora eu vou Seguir minha vida Não quero a bandida E foi você que perdeu Perdeu Baixa o boy, deixa baixa o boy O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Perdeu, perdeu Um cara gostoso A rocha aperte e vem Perdeu, 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 perdeu O sonho acabou O sonho acabou Fui eu quem desisti Não valeu Não valeu gue, vai sair, caiu, perdeu, 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 cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu a rocha chato Perdeu, 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 perdeu Um cara gostosinho, maravilhoso como eu Perdeu, 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 perdeu O reggae boy, o reggae boy Perdeu, perdeu O rei da atualização Perdeu, perdeu Uma rocha bem gostosa, aperta a rocha e vem Perdeu, 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 perdeu Um cara gostosinho, maravilhoso como eu Perdeu, 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 perdeu Um cara gostoso E lindo Gostoso Como eu Feiticeira Feiticeira Você me conquistou Com sua magia encheu de alegria e roubou Feiticeira Fingiu A uma pessoa que também jurava Me amar Foi seus olhos, teu sorriso Quem me fez sonhar Por quanto tempo eu vivi Essa ilusão E paixão Mas aprendi Mas aprendi Que a palavra amor Não é apenas dizer Que te amo Você me disse E mentiu Destruindo Os meus planos Os meus planos E Por quanto tempo eu vivi Por quanto tempo eu vivi Por quanto tempo eu vivi Fingiu Fingiu me amar A tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo A mesma dor Por uma feiticeira Um castigo em forma de mulher Quando não conhecia Quando não conhecia O amor Somava da tristeza De um qualquer E hoje estou sentindo A mesma dor Por uma feiticeira Deixa baixinho, boy! O rei da atualização Só o que eu sei Feiticeira O meu viver Porque foi tudo em vão Agora a rocha, boy! Feiticeira Você me conquistou Com sua magia Encheu de alegria E roubou O meu viver Feiticeira Porque foi tudo em vão Fingiu me amar Só pra roubar Meu coração Fingiu me amar Fingiu me amar Só pra roubar Meu coração Passar diferente Eu vou te contar Isso já não é mais segredo Não tenha medo do que vão dizer Deixa o povo falar Deixa o povo falar Há muito tempo Que eu venho sentindo Que essa brincadeira Tá piando sério Já virou robusto E a gente se ama Só pra roubar O rei da atualização Aqui a humanidade é garantida Você trinta Isso é mais do que normal Pra que ficar só escondido Vivendo amor proibido Se nosso amor é real Eu tenho vinte Você trinta Pra que ter medo de contar Se eu te amo e você me ama Pode parar com esse drama Deixa o povo comentar Bora, bora! Há muito tempo Eu venho sentindo Que essa brincadeira Tá ficando cega Já virou robusto E a gente se ama Quero ouvir a galera agora, bochinho Quero ouvir Joga lá, joga! Eu tenho vinte E você trinta Pra que ficar só escondido Eu tenho vinte E você trinta Eu te amo Você me ama O que é que tá impedindo isso? Deixa o povo comentar O povo é desse jeito Roche, boy! Eu tenho vinte E você trinta O rei da atualização Isso é mais do que normal Pra que ficar só escondido Vivendo amor proibido Se nosso amor é real Eu tenho vinte E você trinta Pra que ter medo De contar Se eu te amo E você me ama Pode parar com esse drama Deixa o povo começar E comente Bora falar de amor A Mauri no violão Pra chorar, viu, negão Onde do gostosinho Vai, deixa que a galera começa Deixa eles Deixa baixinho Bora E diga apenas que consegue Falar neles sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível É impossível O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Lágrima do olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com um pensamento Tem outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que me ver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir Dizer que acabou Se no fundo Ainda mora no seu peito Chama, boy Chora, negão Ponte do gostosinho Alex, gravações Quando a gente faz amor Com um pensamento Tem outro alguém Vivenciando a mentira A vida já não tem sentido Esse mais especial Pra negão Baixinho, deixa Baixinho, deixa Pra que me ver Mergulhar 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 Sufocando O coração Pra que fingir Se no fundo Se no fundo Aquele amor Aquele amor Ainda atualização Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir Dizer que acabou Se no fundo Aquele amor Ainda mora no seu peito Se a força do café Não demorasse Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Do sinal de ver Se eu não tivesse O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Pior que eu nem sou Vaidoso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonando Mas aconteceu Foi mais forte Que eu E você E vem Quer Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Geofame Designer Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Do sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra gotar o cabelo Pior que eu nem sou Vaidoso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte Que eu Canta Canta Tobias Barreto O rei da atualização Se encaixar na sua Era pra ser agora Quero que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tchau, tchau, tchau